Boa noite. Boa noite, Pró. Boa noite. Todos bem? Boa noite. Sim. Bom, hoje a gente vai fazer... Vocês conseguem me ouvir bem, de máscara? Sim. Sim. Eu estou resfriada e eu trabalho agora na assistência, na área, e não dá para deixar o pessoal aqui exposto. E hoje a gente vai entrar em discúrbios metabólicos, sem seu criativo, então fiquem atentos aí, tá bom? Hoje, pelo milagre da... Não sei o que aconteceu, mas vocês não estão ficando presos no lobby, então temos uma vitória. Eu já vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar, tudo bem? Tudo. Beleza. Bom, olhem aí se vocês conseguem ver a tela. Conseguem ver os slides? Sim. Bom, então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de distúrbios metabólicos. Pode ser que alguns de vocês torçam o nariz e falam, poxa, mas diabetes, já estamos cansados de saber o que é. Mas muitos de vocês vão ver que tem, além do contexto histórico, tem muita coisa que está oculta para vocês, tá? Principalmente com relação aos cuidados de enfermagem, a prática propriamente dita do que vem a se desenvolver de problemas que a gente tem relacionado aos tipos de diabetes. E um diferencial de um tipo de diabetes que não chega a ser um distúrbio metabólico, mas que vocês vão ver mais lá na frente, que é o de diabetes insípidos, tá? Então, trazendo aí dados atuais da Sociedade Brasileira de Diabetes, de 2019, nós estamos aí no quarto, em quarta posição do ranking mundial de acometidos pela doença crônica do diabetes. Ela é uma doença silenciosa, né? Nós temos aí de 13 a mais ou menos 15 milhões, tá? De brasileiros acometidos por essa doença, né? Que foi estimado entre 2006 e 2017. Era uma incidência maior de gênero para homem do que para mulher, né? É uma faixa que acomete mais a faixa de homens. E aí, estando mais prevalente nas pessoas maiores de 65 anos, né? E a faixa de escolaridade também incide nisso daí. Uma coisa interessante que fica não esclarecida nesses dados aqui, é que por ser uma doença silenciosa, as pessoas só vêm a descobrir que são portadoras de diabetes méritos quando ela está cronificada e realmente estabelecida. Então, metade da população ainda não sabe que já está desenvolvida, já vem a ser portador do diabetes méritos. Então, esse dado fica subestimado, tá? Para a gente saber um pouquinho sobre a história, vocês sabem que eu gosto de contar por que que a doença tem esse nome, né? Isso era uma coisa minha lá de quando eu era acadêmica. E aí, eu ficava com essas dúvidas, né? Por que que diabetes chama diabetes méritos? E aí, eu trouxe essa fala aqui de Areteus da Capadócia, lá no século II d.C. E eu vou ler na íntegra, tá? Olha só o que ele fala. É uma afecção notável, não muito frequente entre os homens, consistindo no derretimento dos membros e da carne em urina. Olha, eles achavam que a carne ia se deteriorando na urina. Os pacientes não param de urinar, ou seja, aqui eles já achavam que os pacientes tinham polaciúria, sendo o fluxo incessante com a abertura dos aquedutos. Aquedutos aqui, diga-se de passagem, eles estão falando sobre os esfíncteres urinários, ok? O paciente tem a vida curta, ou seja, já era uma mortalidade alta nessa época. Para mim, a doença lembra diabetes, tá? Que do grego significa sifão. Olha só que interessante. Porque o líquido não permanece no corpo, mas usa o corpo como um reservatório. E aí veio a palavra diabetes, porque eles usavam, entendiam-se que a carne estava sendo diluída, né? Já tinha a prevalência, eles já observavam a polaciúria, né? Muita mixão. E aí, vocês sabem que diabetes é representado pela sigla DM. E por que DM? Porque o M vem de melitus. Já vou pedindo desculpa pela letra, mas é um pouquinho difícil de controlar essa caneta aqui, tá? Escrevendo assim com a pontinha do dedo. Por que o melitus? Porque também lá nessa época, observaram que essa afecção aí, que eles consentiam como derretimento da carne, eles observavam que as partes de baixo dessas pessoas ficavam cheias de formiga, tá? E aí, eles colocaram essa doença como uma doença composta de melitus, porque vem do mel, tá? Então, ficou como diabetes melitus, eles observavam que era uma doença que puxava lá os animais que eram prevalentes, preferiam açúcares, ok? E aí, desde aquela época, eles já notaram que os sinais e sintomas eram muito parecidos. Então, até hoje, a gente tem a prevalência do que a gente chama de 3Ps para esses pacientes, tá? E isso, a gente tem essa decorrência até hoje. O que são esses 3Ps? Paciente portador de diabetes melitus, ele tem a polifagia. Vou escrever para vocês não esquecerem. Hoje eu lembrei, eu vi um meme, eu lembrei de vocês, estava escrito assim. O professor está falando assim, eu espero que vocês estejam com papel e caneta. Aí tem um outro lado lá, a pessoa com dois pães e uma caneca na mão. Eu lembrei de vocês na hora. Polifagia, ele tem a polaciúria. E a polidipsia. Que bonito. Nossa, esse ficou ruim de escrever, hein? Tem um i aqui, mas esse p é mudo, tá? Depois vocês pesquisam como se escreve polidipsia, porque ficou muito ruim isso aqui. Bom, mas o que quer dizer isso tudo? Polidipsia, eu vou de baixo para cima, que fica mais fácil de vocês compreenderem. Polidipsia está intrinsecamente ligado, né? Na busca incessante por água. Vocês vão entender por quê. E se esse paciente vem a ficar pela busca incessante por água, se você bebe muito água, né? Você vai ter muita micção. Polaciúria, óbvio. Essa água precisa sair por algum lugar, senão você vai encharcar. E aí esse paciente tem uma constante busca por comida. Ele tem uma insaciedade, porque ele nunca está satisfeito com relação à formação de energia. E aí ele tem o que a gente chama de polifagia. Está sempre por busca de comida, tá? E aí, depois vocês vão ver os desenhos um pouco melhorados, porque o meu não é muito. Mas eu sempre gosto de fazer essa parte aqui com os meus desenhos não muito pedagógicos. Porém, o entendimento é bem relacionado. Faz de conta que essa daqui é a célula de vocês. Ok? Para que o açúcar, representado por esse quadrado, entre dentro da célula para formar o ATP, adenino trifosfase, mais conhecido como energia, eu preciso de um hormônio. Ele não entra sozinho, tá? Ele é uma chave e para essa chave entrar aqui, ele precisa de uma fechadura que se ligue aqui, tá? Senão ele não entra sozinho. Para que esse hormônio chamado insulina entre aqui, para que esse componente de glicose entre aqui, ele precisa de um hormônio chamado insulina, tá? Se a insulina não se ligar na célula, Faltou um N aqui. Deixa assim isso aqui que vocês já sabem que são. A glicose não tem a capacidade, não tem essa permeabilidade de entrar sozinha na célula. Então, por que esse paciente vai ficar o tempo todo querendo comer? Porque ele não tem condições de formar ATP. Ele não vai conseguir ter energia. O açúcar está todo aqui fora. A mesma coisa que você ter uma casa trancada, cheias de doce e as crianças todas lá para o lado de fora, tá? Não vai adiantar se você não abrir a casa da bruxa. E aí, existe um único órgão que eu tenho essa capacidade de fazer a energia ser gerada sem a presença da insulina, que é o cérebro, tá? O sistema nervoso central é o único órgão que consegue funcionar sem a presença da insulina. É por isso que vocês vão ver lá em urgência e emergência, comigo depois, que uma das causas que eu vou ter que rever após a parada cardiorrespiratória, porque uma coisa é você converter a parada cardiorrespiratória, outra coisa é você tratar ela. Porque se você não tratar a PCR, esse paciente vai ficar tendo paradas e paradas e paradas. Vai virar um ciclo vicioso, ok? Eu tenho o que eu chamo de 6Hs e 6Ts, que são as principais causas de parada cardiorrespiratórias. Uma dessas causas ligadas ao H está diretamente relacionada à glicose, que é a hipoglicemia, tá? A baixa de açúcar no sangue. E aí, o que o sistema nervoso central faz? O que o cérebro pensa? Bom, essa doida não quer comer? Então, cuidado aí esse povo aí, que adora fazer umas dietas malucas aí, que fica não sei quantas horas sem comer. Jejum intermitente, chama, né? Olha, eu não sou nenhuma endocrinologista, mas eu entendo um pouquinho da fisiologia. Então, prestem atenção no que vocês vão fazer sem acompanhamento de um profissional, tá? Aí pensa assim, Bom, vou lá saber quanto tempo que essa doida vai ficar sem comer, eu preciso dar um sinal pra ela que eu tenho as necessidades básicas de funcionamento. Então, vou dar uma rebaixada no nível da consciência pra ver se essa doida entende que eu preciso funcionar. Sem a glicose eu não funciono, o que é diferente das células. Porque as células, quando elas não encontram uma forma da glicose entrar, porque eu não tenho insulina suficiente, e depois a gente vai ver quais são os tipos de diabetes que vão causar essa deficiência da entrada da glicose aqui dentro, ok? O que que o meu corpo faz? Que o nosso organismo é extremamente sábio. Ele começa a quebrar as células de gordura que a gente tem no organismo. Ah, professor, então eu vou querer virar diabético, porque assim eu vou quebrar todas as gorduras no meu organismo e vou virar magro. Só que não, tá? Porque uma vez que você começa a fazer isso de uma forma não prevalente e saudável, você começa a fazer a formação de corpos cetônicos. E isso vai levar ao que a gente chama de cetoacidose diabética, tá? Que o pessoal não... Eu? Oi? Tem uma galera aí que tá no grupo falando que não tá conseguindo entrar. Tá, só um minutinho. Tá, obrigada. Imagina, vou perder todos os meus rabiscos. Peraí. Ué, mas não tem ninguém preso no lobby, ó. Ô, Prô. Hoje ninguém ficou preso no lobby, ó. Todo mundo entrou. Ô. Tá. Estão vendo a tela, ó. Ninguém tá preso no lobby. Prô, eu não tô vendo a tela. Tá preta pra mim. Tá preta porque eu tô mostrando pra vocês que não tem ninguém preso no lobby. Eu não sei quem falou comigo que tem uma galera que não tá conseguindo entrar. Oi, é, eu, Prô, a Graça. A Lucimara, que tava mandando mensagem no grupo. Oi, meu amor. E tinha mais outra pessoa que eu não vi quem que era, que falou que não tá conseguindo entrar também. É, então. Mas, ó, você tá vendo? Eu tô mostrando a tela pra vocês. Porque quando vocês estão presos no lobby, no lobby, vocês ficam aqui em cima pra mim, assim, ó. Alunos aguardando no lobby. Convidados, na verdade. E não tem ninguém. Hoje ninguém ficou preso no lobby. Tá todo mundo entrando automaticamente. Eu acho que ela deve estar em sala errada. É, porque eu entrei direto. A Lucilene, ela tem um pouco de dificuldade com a internet. Compartilha o link com ela, porque ela deve estar em outra sala. Porque hoje todo mundo entrou direto. Ninguém ficou preso. Tá bom, Dani. Por favor, Graça. Obrigada, mamãe. Então, voltando lá. E aí, o que que vai acontecer? Com esse paciente que tem... Que não consegue fazer com que a glicose entre no corpo, né? O organismo, de alguma forma, ele vai ter que funcionar. Então, ele faz isso. Ele começa a quebrar, né? Algumas células de gordura. Só que isso acaba liberando uns corpos cetônicos, tá? E isso vai gerar a cetoacidose diabética. O pessoal do sétimo já aprendeu a fazer a leitura de gasometria arterial. O pessoal do... Eu me confundo com vocês. O pessoal do sexto, quer dizer, já aprendeu. O pessoal do quinto ainda não. Mas vocês vão aprender que uma das... Dos distúrbios metabólicos que a gente tem associado é... Um dos principais fatores é a acidose metabólica, que vem sendo desencadeada por esse processo de diabetes. Propriamente dito, ok? E aí, então, como eu tava falando da PCR, aí o cérebro entende, né? Ele fala assim, bom, já que ela não vai comer, eu preciso desligar, tá? E aí, até uma dificuldade com relação... Lembra uma das primeiras aulas que eu dei de saúde do adulto pra vocês? Que eu tava falando que o paciente, quando tem uma hemiparesia, ele tem uma dificuldade motora, ele é encaminhado para o protocolo do AVE hiperagudo pra fazer trombólise, lembra? Do RTPA. Uma das exclusões pra esse paciente não fazer a trombólise é justamente você checar o déficit desse paciente antes, tá? Porque esses pacientes têm rebaixamento do nível de consciência, tá? E ele é confundido com pacientes que têm AVE, tá? Então, tomam cuidado aí, porque o diabetes proporciona um rebaixamento de nível de consciência lindamente. Bom, e aí quais são as variações da glicemia que eu vou considerar, né? De acordo com a sociedade brasileira de diabetes. Aí você vai falar assim, ah, mas eu aprendi direito, diferente, onde eu trabalho são outros valores. Sim, vai variar muito de acordo com o laboratório, tá? Mas eu tenho uma taxa aí de hipoglicemia. Toda vez que a gente falar hipo é uma variação para baixo, né? Então, eu tenho uma taxa de 50 mililitros, né? Abaixo. E aí isso vai estar intrinsecamente ligado com o jejum do paciente, tá? Não adianta fazer uma relação de hiper ou de hipoglicemia se eu não levar em consideração ao jejum desse paciente, tá? E isso vai ser relacionado de 90 a 120 minutos. Então, você acabou de fazer a sua alimentação. E depois dessa alimentação, você tem uma variação de 50 miligramas por DL aqui. Você tem instabilidade com relação a fazer a digestão. Você tem algum problema com relação aos distúrbios metabólicos, né? E acima disso, né? Quando que vai variar? Você estando em jejum, né? Eu tenho uma taxa aí que vai de 90 a 100 para considerar com pacientes que já são portadores de alguma doença crônica para considerar esses como pacientes pré-diabéticos, tá? Prestem atenção, pacientes que não são ígidos. Quem são pacientes ígidos, né? Pacientes ígidos são aqueles que não têm nenhuma doença crônica, não têm diabetes, não têm hipertensão arterial, não têm dislipidemia. Esses são ígidos com H, tá? Ígidos para vocês não esquecerem. Ah, Letícia, me perdoa, esqueci de falar o nome do livro para você. Agora que eu falei um termo técnico que eu lembrei. Me perdoa, vou tentar lembrar no final da aula, tá? Bom, pacientes que são já portadores de doenças crônicas, eu preciso fazer uma correlação, tá? Dessa variação aqui de 90 a 100. Por quê? Bom, o paciente portador de DM, geralmente, ele vai ter associado a isso ou uma hipertensão arterial crônica, ou ele é um RAS, tem uma hipertensão arterial crônica, ou ele tem uma dislipidemia, né? Tem acúmulo lá de ácidos graxos, né? Tem lá desvio de gordura no sangue. Por que que eu tenho que considerar essas questões? Bom, lembra da unidade funcional que vai filtrar, vai fazer o controle da PA. Ai, hoje eu tô com dificuldades aqui da parte nasal, tá difícil. O rim, a unidade funcional que vai fazer parte de todo esse processo metabólico, ela é a mais prejudicada aqui, tá? Nesse contexto. Por quê? O rim, ele não faz só a filtragem do sangue, né? Ele faz a excreção dos metabólicos, como eu já falei pra vocês, lá nas afecções renais, né? E ele faz o equilíbrio também da pressão arterial. O que que acontece com os pacientes diabéticos? Essa glicose, que eu vou representar pelo quadrado de novo, que deveria estar dentro da célula, né? Ela é uma macromolécula. Quando ela passa pelo rim, ela passa rasgando esse rim, tá? Então, ela vai deteriorar a unidade funcional do rim, que são os glomérulos. Então, esse paciente que é um diabético, ele vai ser um possível o quê? Renal crônico. Ele vai ser um possível renal crônico. Oi? O quê? Alguém falou comigo? Não? Bom, esse paciente vai ser um possível renal crônico. E aí, qual é o outro problema que eu tenho também com relação a isso? Se ele já não for um hipertenso, Provavelmente, ele vai ter algum distúrbio relacionado a isso também, tá? Porque uma vez que eu vou ter alguma disfunção ligada à filtragem, ligada à função renal aqui, né? Eu vou ter também algum distúrbio relacionado à volemia, né? Então, ele vai desenvolver um desequilíbrio da pressão arterial. E aí, qual é o problema de tudo isso, gente? Vocês estão ouvindo falar muito, né? Com relação aos cuidados aí do COVID-19, né? E aí, uma das relações que a gente está ouvindo falar também é dos cuidados daqueles pacientes que são doentes crônicos, né? E qual é a correlação, né? Por que que se faz tanto esse cuidado de pacientes doentes crônicos, né? Idosos com diabetes, com COVID-19? Vou explicar agora com relação ao diabetes, tá? Na obesidade, a gente tem células que não dão conta de absorver toda a gordura, tá? Porque quando eu tenho diabetes mellitus, principalmente o do tipo 2, tá? O que que acontece com o nosso pâncreas? Que é um órgão que existe lá no nosso corpo, óbvio. E dentro desse pâncreas, existe uma célula, uma parte dele, que existe uma ilhota chamada de Langerhans. E dentro dessa ilhota de Langerhans, existe uma célula chamada de célula beta. E lá nessa célula beta é que é secretada a insulina, ok? No diabetes tipo 2, que é uma doença que é desencadeada ao longo da vida, eu vou ter uma grande propriação desse indivíduo ser obeso, né? E aí o que que acontece na obesidade, né? Então, esse aqui é um indivíduo que achou que ao longo da vida tudo era festa e que ele podia comer de forma desregrada. E eu tô falando isso não só como vocês pessoas. Eu tô falando isso porque quando vocês forem fazer orientação pra um paciente diabético, no início, ele faz uma boa adesão ao tratamento, mas depois, ao longo do tempo, principalmente quando ele faz o uso de hipoglicemiantes, ele começa a sentir os efeitos dessas medicações e eles abandonam o tratamento, tá? E ao longo prazo, essa doença é degenerativa, tá bom? E aí o que que acontece? Existe um limite pra expansão dos adipostos. O que que são os adipócitos? São as células de gordura do nosso corpo, tá? Elas vão crescendo com um certo limite, tá? E aí quando esse adipócito, ele se expande muito, né? No caso aí da obesidade, e eu tenho esse limite de expansão, como eu falei, né? Após esse limite ser atingido, ocorre uma inflamação, tá? Então, tô aqui tentando pintar ele pra que vocês entendam que ocorreu uma inflamação. E aí, ocorrendo essa inflamação, o que acontece? A nossa parte de sistema imunológico do organismo, que é representado pelos macrófagos, elas vêm até o tecido, né? Até o nosso sistema, pra tentar eliminar esse acúmulo de ácido graxo que ficou presente lá nos tecidos. Porque ele é tóxico, tá? Uma vez que ele ficou acumulado, essa gordura acumulada lá em ácido graxo, ela é tóxica, tá? E aí nesse processo de fagocitose, elas acabam se ativando e... E acabam causando um processo de inflamação tessidual. E aí nesse processo inflamatório, pode se estender até a circulação sistêmica, tá? E uma vez se estendendo até a circulação sistêmica, eu vou ter os prejuízos aí e as causas deletérias que a gente tem no organismo. É por isso que a gente tem tanto cuidado aí e se fala tanto para os pacientes de diabetes mellitus não ficarem expostos às doenças. E agora, se falando tanto do Covid-19, tá? Eles vão ter uma propensão maior de serem acometidos pela doença justamente por esse processo de inflamação estar mais exacerbado. Tudo bem? Pessoalinho? Tudo bem, pronto. Sim. Desculpem os rabiscos. Tudo bem, Dani. Mas é a melhor forma de vocês entenderem. Bom, aqui de uma forma um pouco mais descrita, mas que vocês entendam, né, da parte de descrição da literatura, né? Que é a definição do distúrbio metabólico. Então, nada mais é do que a hiperglicemia, né? Que é gerada através do distúrbio metabólico da função dos carboidratos. Então, uma vez que o carboidrato cai na corrente sanguínea, o açúcar cai na corrente sanguínea, ele é metabolizado, né? Se transformando em gordura e o resultado disso vai ser a secreção da insulina. E aí, como eu já falei, né? Geralmente está associado à dislipidemia, hipertensão ou uma disfunção endotelial, tá? E tem uma relação direta e independente, né? Geralmente vai relacionada com glicemia e doenças cardiovasculares também. Alguns fatores de riscos que vão estar associados, tá? Podem ser história hereditária, tá? Não só de pai e mãe, mas avós também, né? Como eu já falei, pacientes hipertensos. Se você tem um quadro aí que você tem, foi filho, né? Ou gerou uma criança aí acima de um pig, tá? Um neném maior para a idade gestacional, né? Ou um gig, quer dizer. Eu sou uma gig, né? Uma gigante. Eu nasci com 4,450 quilos e 55 centímetros. Então, eu tenho que ficar de olho aí para não desenvolver o diabetes. Eu tenho uma propensão para isso, tá? Como eu já falei, pacientes dislipidêmicos, pacientes que têm tolerância à glicose, obesidade severa, síndrome dos ovários policísticos por ter uma relação com hormônios, tá? E a inatividade física também, tá? Porque existe uma correlação para a entrada dessa glicose, um percentual, tá? Não é toda vez que vai acontecer isso, mas uma vez estando em jejum, essa célula faz uma melhor absorção da glicose sem a presença da insulina é só um percentual, tá? Ele se liga aqui quando eu faço atividade física, tá? Bom, mostrando aí para vocês, né? De uma forma mais ilustrativa, sem meus desenhos horrorosos, o que acontece no diabetes tipo 2. Então, ingeriu lá o carboidrato que vai se desfazer como componente químico no meu intestino, né? E aí ele vai ser decomposto e se transformar em glicose. Bom, aí vocês estão vendo pâncreas, bonitinho, e as células betas, lá na proporção da ilhotas, de Langerhans. E aí vocês estão vendo a glicose passeando na corrente sanguínea e a insulina sendo liberada na corrente sanguínea de forma proporcional. Só que isso é feito de forma... Peraí, deixa eu desativar a caneta, senão ele... não me deixa apresentar. O que que acontece com o organismo? Ele entende que isso tem que ser de forma equilibrada. Não dá pra você, de manhã, sei lá, comer três pães, no almoço uma lasanha, entre os cafés, sei lá, outros três pães, e no jantar um leitão a pururuca, tá? Porque aí o seu organismo vai começar a ser saturado, no diabetes tipo 2, e aí o pâncreas vai falar se eu tá de brincadeira, meu irmão, e aí ele vai literalmente sofrer um estresse, tá? E aí ele não suporta mais fazer essa excreção de insulina. No diabetes tipo 2, eu tenho um estresse do pâncreas. Ele não tem uma liberação de insulina a longo prazo, a de eterno, tá? Não vai acontecer isso a vida inteira. Ele tem um estresse com relação a essa liberação, e chega uma hora que ele não libera mais. As células betas lá da nota de Langerhans falam de liberar esse hormônio. E aí, do que eu desenhei pra vocês? Olha o receptor da insulina aqui. E essa daqui é o hormônio da insulina chegando na célula. Olha lá o que vai acontecer. Uma vez que ligou-se no receptor da insulina, ele se abre pra que a glicose entre. Olha lá. A glicose passando. Se isso não acontecer, a glicose fica tudo aqui fora. Ela não entra dentro do tecido pra gerar o ATP. Pra gerar a energia. Tá? E aí você não consegue fazer nenhum tipo de atividade. Tá? Então aí ele tá falando o que que vai acontecer, né? O pâncreas não vai produzir insulina suficiente. E aí, olha lá, ele não se liga. Não tem jeito. Se não tem insulina, ele não tem. Ele tem uma rejeição com relação à entrada. Tá? E aí eu vou ter a hipo, a hiperglicemia. Tá? Porque o sangue, o sangue começa a ficar carregado de açúcar. E aí, com relação à hiperglicemia e à falta de insulina, né? O paciente vai ter aquilo que eu já falei pra vocês, né? Eu vou ter sintomas relacionados à fadiga, né? Também aquele cansaço, né? As infecções recorrentes que eu já falei pra vocês do processo inflamatório, né? Que eu já disse tudo agora antes desse vídeo acontecer. Posso ter alterações da visão também por processo inflamatório, um prurido constante, tá? Porque a pele vai fazer a excreção de algumas derivações do processo metabólico, tá? Uma sensação de formigamento na pele também, ele tá falando aí pra vocês, tá? E aí eu vou ter complicações ao longo da vida, né? Além da cetoacidose diabética, né? que ela pode dar uma alteração com relação ao metabolismo, tá? Que vai ter que ser compensada de forma respiratória. Nossa, eu não tô conseguindo respirar direito. Peraí. Peraí. Deixa ele ir passando aí. Toma uma aguinha, Dani. É, deixa ele ir passando aí pra eu respirar um pouco, gente. Peraí. Toma uma aguinha. Ó, essa daí é a célula da cetona, tá vendo o que eu falei pra vocês? Porque é ela que vai começar a ser quebrada, porque o seu organismo não tem de onde tirar energia. e aí ele vai começar a quebrar as células de gordura, tá? E aí os corpos cetônicos vão sendo liberados juntamente a isso, tá? Ai, meu Deus do céu. Custa fazer o que eu tô pedindo? Peraí que ele avançou do diabetes tipo 2, tá? Tipo 1. Deixa eu ver que parte que ele tá. que ele não tá conseguindo organizar o nível de glicose, né? E aí os seus neurônios começam a diminuir significativamente, tá? Então você pode ter, esse daí são os neurônios, você pode ter convulsões, né? Ou um coma diabético, por exemplo, tá? Por isso que eu tenho que fazer a inserção de uma suplementação ou fazer, eu vou fazer a questão de passar essa parte, embora muitos de vocês já conheçam esse processo, mas só pra ficar descrito aqui que vocês entenderam direitinho. pra que haja o controle dessa glicemia, na linha de cuidado do SUS, eu tenho alguns cuidados com as doenças crônicas e uma delas é a diabetes, tá? Então, na verdade, no SUS eu tenho o controle pro diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, eu vou ter algumas dificuldades com relação à liberação dessas maquininhas aqui, né? Pra controle, dependendo do município. Alguns municípios fazem a liberação do glicosímetro pro controle e mais as lancetas pra que o paciente consiga verificar a sua diabetes, verificar a sua glicemia em casa, ok? E aí, esse controle é feito regularmente para que ele não tenha nenhum distúrbio ao longo do dia, ok? Então, é feito isso com o furinho lá, com a agulha, com a lanceta, o que tiver disponível, e aí eu verifico com o material disponível. Mas isso se o paciente for inserido na linha, tá? De cuidado, não é assim. Um dia eu descobri, no outro eu já ganhei o aparelho, tá? Ele precisa ser praticamente um insulino dependente pra ele estar em contato com esse tipo de material, ok? E aí, qual que é a diferença no diabetes tipo 1? No diabetes tipo 1, esse paciente, é uma doença que eu tenho que deixar bem claro que ela é autoimune, tá? Que é diferente do diabetes tipo 2. Deixa eu parar aqui, porque senão ele fala mais rápido do que eu. No diabetes tipo 2, eu estresso o pâncreas, tá? Esse daqui é o nosso órgãozinho, eu estresso ele, eu faço como tanto, tanto, tanto de forma tão desregulada, que aí eu paro de produzir a insulina. No diabetes tipo 1, não, é uma doença autoimune, tá? Esse hormônio, agora eu posso, deixa eu passar. Esse hormônio, que agora vai passar basicamente a mesma coisa do vídeo anterior, tá? Então, você come o carboidrato, que é metabolizado em açúcar, eu vou precisar que a insulina se adapte no receptor para a glicose entrar no sangue, tá? E aí, a mesma coisa. Mas a diferença é que no diabetes tipo 1, o seu sistema imunológico, né, especificamente os glóbulos brancos, eles confundem as suas células beta-pancreáticas, né, e com invasores, né, tipo, por isso que é uma doença autoimune, o seu organismo pensa diferente, tá? Toda vez que você falar, ouvir essa palavra doença autoimune, significa que o organismo, ele pensa de uma forma inapropriada, incongruente, e ele se autodestrói, tá? Então, as células beta, o seu organismo confunde as células, os glóbulos brancos acabam secretando anticorpos, né, que destroem a célula beta, tá? Com isso, o pâncreas acaba produzindo pouca ou nenhuma insulina, né, e aí, sem a insulina, a glicose não pode entrar nas células, né, e aí, sem isso, a gente acaba primeiro gerando, o paciente acaba gerando uma hiperglicemia, mas acompanhada com isso, ele acaba gerando uma hipoglicemia também, tá? Então, diferente do paciente do diabetes tipo 2, que ele tem uma obesidade relacionada, esse paciente tem uma perda de peso de forma inespecífica, tá? Que ainda não tem uma correlação com essa doença, né, também vai ter fraqueza, irritabilidade, uma visão turva, né, e esse paciente vai ter que fazer uma suplementação também com relação à insulina, que vai ser diferente dos pacientes de diabetes tipo 2, eu não faço um hipoglicemiante antes, tá? Ele já vai direto para a insulina dependência, tá? E aí, os fatores de dificuldade desse paciente tipo 1 é o mesmo do diabetes tipo 2, tá? Ele vai ter a quebra das suas reservas de gordura, né, e de proteína do mesmo jeito, ó lá, vai quebrar a proteína, vai quebrar a gordura, e vai formar corpos cetônicos, tá? Do mesmo produto, tá? E aí, ele também pode evoluir para a cetoacidose diabética, ok? Tudo bem até aqui, pessoas? Não está, mas professora, você está um pouquinho complicado aí, um pouquinho só. Eu não estou muito orgulhosa, não, eu estou bem gripadinha, mas dá para entender, né? Dá sim. Melhor que essa, só duas dessas. bom, gente, na diabetes gestacional, vou parar um pouquinho, porque ele é muito rápido esse vídeo, quando eu vejo ele já falou. Na diabetes gestacional, também eu tenho um distúrbio metabólico, só tem uma diferença, uma pausa para... Existem dois tipos de condições, tá? Ou essa mãe aqui já entrou na gestação diabética, tá? Ou seja, ou ela já era uma diabética tipo 1, ou ela já era uma diabética tipo 2, tá? E aí, ela entra no que a gente chama de diabetes de risco, ou gestação de risco, tá? Ela não vai entrar lá no programa gestacional bonitinho, feito pelo enfermeiro e pelo médico, que dá super certo. Não, ela já é uma gestante de risco, ela precisa ser tratada com médicos especialistas. A diferença do diabetes gestacional, propriamente dito, é que ele não se desenvolve logo no início da gestação. Vocês vão descobrir por quê. No desenvolver da gestação, a placenta, que é um órgão do bebê, tá, gente? A placenta não é um órgão da mãe, ele é um órgão só de nutrição fetal. O que acontece? Ele libera hormônios. E esses hormônios, aqui a gente tem uma representação diferente dos receptores da insulina, tá? Deixa eu pausar aqui. Aquele lá tinha um desenho diferente. Esse aqui é o receptor, mas é a mesma coisa, não diferencia em nada. Esse aqui é o receptor da insulina. A insulina ligou aqui, tá vendo? Cloque, cloque, a glicose desce para o tecido. Na diabetes gestacional, lá pela vigésima quarta, vigésima sexta semana gestacional, a placenta começa a liberar um hormônio que compete com a insulina. Ela entra aqui nesse receptor, tá? Ele não permite que a insulina se ligue aqui, tá? Uma vez que a insulina não se ligue nesse receptor aqui, a glicose não entra também, tá? Então, ela vai ter uma dificuldade com relação da produção da insulina também, tá? Olha lá o que vai acontecer com essa mãe. E aí, o que eu tenho de diferencial é que na diabetes gestacional, após o parto, depois da segunda semana do porpério, na segunda ou terceira semana, essa mãe volta aos padrões normais, os padrões normais, tá? Geralmente, a gente vai atrás de uma minha só com oito Oi? Gente, alguém está falando comigo ou é só ruído de aula? Vou entender que é só ruído de aula. Bom, e aí, o que acontece? Logo após a gestação, até a terceira semana gestacional, gente, eu vou ser obrigada a colocar vocês no mudo, tá? Tá? No microfone da Lucilene. Lucilene, quando você entrar, tenta colocar seu microfone no mudo, tá? Bom, voltando. Lucilene Pereira estava no mudo, só se for a outra Lu. Bom, tudo bem, deixa eu continuar aqui. lá pela segunda, terceira semana gestacional, esse processo começa a se, do porpério, desculpa, esse processo começa a voltar ao normal, tá? Essa mãe volta à vida dela normal, tá? Depois do nascimento da criança. Pouquíssimos raros casos, tá? Isso ela, assim, saiu a placenta, acabou o problema. Pode ser que aconteça depois do segundo, terceiro mês, ainda se desenvolva. Deixa eu passar o filminho enquanto eu falo que é mais bonitinho. Mas, em alguns casos raros, na segunda, terceira semana, ainda continua acontecendo. Em alguns casos raríssimos, essa mãe do diabetes gestacional continua desenvolvendo diabetes tipo 2, tá? Mas são raríssimos casos. E aí, esse neném tem uma grande chance também de desenvolver diabetes. Desculpa. Tudo bem até aqui? Ô, Prão, mas quanto que é o nível de hipótese? Quando a gente faz o teste, quanto que é, mais ou menos, que fala que a perpétua tá com diabetes ou não? Que a gestante tá com diabetes ou não? Isso. Então, aí, essa é a importância de fazer os exames gestacionais, né, do pré-natal. Porque a gestante, ela faz, geralmente, três exames no pré-natal. Que é justamente pra fazer essa detecção ou da proteinúria ou da glicose no desenvolvimento do pré-natal. E aí, a gente tem uma faixa de que é o que eu tava falando, se essa paciente, no comecinho da aula, eu tenho de 90 a 100 pra pacientes que são rígidos, né, e acima de 120 eu já vou considerar um alerta, né, no pacientes que são em jejum. Acima de 120 em jejum, eu já preciso fazer uma verificação mais criteriosa pra verificar se esse paciente não tá desenvolvendo uma diabetes gestacional. e aí vai ser o mesmo do que pacientes comuns. 120 em jejum, eu já posso fazer um diagnóstico diferenciado pra pacientes de diabetes gestacional. Ok, obrigada. Imagina. E aí, você, enfermeiro, né, qual que é a sua competência diante desse quadro? Primeiro que você vai ter que evidenciar quais são os fatores de risco, né, pra esse paciente, né, evidenciando aí os riscos de desenvolvimento de doença cardiovascular, então eu vou verificar se esse paciente tem já algum outro distúrbio associado, né, hipertensão arterial, dislipidemia, né, se ele já tem alguma doença coronariana e, sobretudo, fazer uma orientação com relação à mudança do estilo de vida, isso é vital, né, então toda vez a gente vai bater naquela tecla de fazer prevenção e promoção de qualidade de vida. Vocês viram quantas coisas que o paciente diabético pode acarretar? Então, ele vai provavelmente virar um renal crônico que está diretamente ligado a um hipertenso, que pode ser um paciente com doenças coronarianas também, tá? E aí, juntamente a isso, eu vou fazer uma assistência qualificada, né, eu vou colher um histórico desse paciente com anamnese exame físico, e aí eu vou projetar o diagnóstico das necessidades de cuidados, porque esse paciente vai ter dificuldades com relação à terapêutica, porque já que esse paciente vai ser portador dessa doença e ela é crônica, ou seja, o cuidado dela é a longo prazo, eu preciso estipular cuidados também a longo prazo. Planejar essa assistência e implementar ao longo do prazo para coletar esses dados e reavaliar esse processo como um todo, tá? E aí, com relação ao tratamento, eu tenho tratamento para o controle glicêmico medicamentoso e não medicamentoso, né, primeira linha de cuidado eu vou fazer com o paciente com tratamento não medicamentoso com relação à mudança do estilo de vida. É lógico que isso está diretamente relacionado com o nível glicêmico desse paciente, paciente que está lá pré-diabético, né, paciente que está no início dessa inserção da doença, que eu vou conseguir pegar esse paciente lá na promoção à prevenção à saúde, eu consigo fazer um controle não medicamentoso, né, de mudança de estilo de vida, de fazer exercício, de mudar os alimentos e tudo mais. Mas quando o paciente já está apresentando uma glicemia acima de 200, de 250 em jejum, eu já preciso partir para o tratamento medicamentoso porque eu vou ter um efeito deletério do organismo, tá? E aí a primeira linha de tratamento vai ser com relação à captação muscular de glicose, tá? E aí vou ter que puxar abaixo dos triglicerídeos e isso está diretamente ligado a essa medicação que vocês conhecem bem, chamada de metformina. eu vou pular os slides quando eu chegar aqui na segunda linha de tratamento porque na hora que eu fui alinhar os slides para você eu não sei porque que esse slide ficou por último, tá? Foi um erro de edição. Associada aí à segunda linha de tratamento eu tenho os hipoglicemiantes, tá? Que eles estimulam lá a secreção de insulina. Hipoglicemiantes não são ainda o uso da insulina, eles ainda são tratamentos medicamentosos que são esses daqui, ó, que eu falei para vocês que eu ia pular e depois eu ia voltar. São os secretagogos, tá? Eu tenho aí a corpropramina, a glimbenclamida, a glipzida, eita, glipzida, né? E esses outros aí que eu não vou ler porque eu já estou com falta de ar. Por que que é importante vocês saberem dessa classificação medicamentosa? Quando você está atendendo o paciente, eu já fiz até essa citação para vocês aqui em sala. Você fala assim para o paciente, você tem diabetes? Aí ele fala, não, porque ele tem Deus no coração, né? E aí, você fala assim para ele, você toma remédio? Aí ele fala, tomo. Aí você fala assim, qual remédio que você toma? Aí ele fala, da Onil. Aí você olha assim para o paciente e fala, bom, então se ele toma da Onil, ele é diabético. Se você é um enfermeiro, você precisa saber as classes medicamentosas, tá? Então, o secretagobus está lá na segunda linha de tratamento medicamentoso, tá? Sendo um hipoglicemiante que vai estimular a secretação, desculpa, a secreção de insulina. A dificuldade dele é que ele pode aí gerar uma hipoglicemia e gerar também como uma segunda linha aí, uma dificuldade, o ganho de peso. E como terceira, só como terceira linha de escolha, de tratamento, eu tenho o uso da insulina. E aí muitos de vocês podem falar assim, mas eu conheço uma tia, uma prima, uma colega que descobriu o diabetes e logo de cara o médico já passou a insulina. Tá errado? Sim, tá errado. A terceira classe de tratamento é a insulina, é a última que tem que ser usada, tá? Não é a primeira de tratamento, porque uma vez que você escolha a insulina via de regra, já mandatoriamente, você impede que esse organismo se adepte, tá? E você impede também que esse paciente faça uma escolha de mudança ao estilo de vida, tá ok? E aí eu vou ter esse manejo só nesses pacientes que tem aí um alto índice glicêmico de 300 aí em jejum e a longo prazo, tá? No SUS, eu vou ter a distribuição da insulina regular e da insulina humana, né? quais são as diferenças entre elas. A regular é aquela que vai fazer um efeito rápido, como tá aqui, ó, pra vocês, desculpa, é isso mesmo, a regular faz o efeito rápido, ela tem uma duração de meia hora, uma hora de ação no organismo e a NPH, que é também conhecida como humana, ela demora um pouco mais pra agir, tá? Então, com vocês como enfermeiros, precisam ficar atentos com relação a isso com o paciente, porque o paciente adora fazer uma confusão com relação às insulinas, tá? Observa que o déstula deu uma alteração imensa e aí ele vai lá e faz uma dupla infusão de NPH. No outro dia ele tá hipoglicêmico, é lógico que vai estar hipoglicêmico no outro dia, no outro dia é que vai fazer a ação da insulina, tá? A regular não, a regular é aquela que faz uma ação de forma rápida, tá? regular, guardo R aí de regular como rápida, tá? E aí sem ser na forma do SUS com distribuição gratuita, existem essas duas aqui, né? A de insulinas lentas, né? Que é a glargina e a determir e aí as outras que é a asparte e a lispro que elas têm outros tipos de distribuição aí, não da forma clássica do SUS, ok? Qual que é a dificuldade com relação à utilização da insulina? A parte médica, né? Essa dificuldade com o manejo aí, a distribuição dos hipoglicemiantes, né? E por parte dos pacientes, o medo da injeção, né? E o medo da dependência também, né? bom, ainda com relação ao controle glicêmico, é importante ressaltar o paciente que ele se mantenha assintomático, isso vai garantir a longo prazo que ele não tenha distúrbios relacionados a lesões de pele, feridas, que depois a gente vai ver, tá? Eu ia fazer nessa aula, mas não vai dar tempo, essa aula vai ficar gigante se a gente fazer, se nós fizermos as lesões hoje, tá? Não dá, é muita coisa. Vou promover aí uma qualidade de vida, né? Além de promover complicações agudas e crônicas que vocês vão ver com relação, não de vasculopatias, mas aí eu tenho doenças graves relacionadas ao diabetes, né? Isso daqui a gente já falou. E aí, para fechar com chave, vocês já conhecem, não tão desconhecido, Socrative, nome da sala é o mesmo, tem umas perguntinhas aguardando vocês lá. E aí gente, vocês estão aí? Estou respondendo aqui. Firme e forte. Aqui está, professor. Ok, professora. professora, professora querida. Você está tomando certinho. Me assustou. Eu estava até preocupada com você, professora. Ah, então está bom. Prô, são duas questões? São. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí Eita, pega! É o que é isso aí, jornal, é? O que é isso aí? 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 Ai, daqui a pouco eu começo a falar. Tá. Tá bom? Professora, talvez um antialérgico possa ajudar, não ajuda? É, eu vou fazer isso. Mas depois que eu terminar a aula, porque senão eu vou dormir aqui na cima do computador. Você testou o coronavírus? Mulher, não fale isso pra mim, não. Ué? Sabia que alguém perguntasse de leve. Temos que ser realistas, infelizmente. Não, comecei ontem à noite, com quadro leve. Aí hoje que se intensificou, mas não é nada não. Fica de olho, fica de olho. É uma gripinha. Mas agora não é a época de começar a ter mais pessoas com essas inítices, esse tipo de coisa, por causa do tempo? Não, eu acho que não é não. Sabe o que eu acho que foi isso? É que eu não... Eu comprei um negócio que chama Sapolio. E aí eu achei que eu podia usar o vidro todo. E aí eu acho que isso desencadeou um processo alérgico. E aí dele virou inflamatório, sabe? Eu acho. Porque sábado eu fui limpar a minha casa e eu lavei os dois banheiros com o Sapolio. E eu não sabia que tinha cloro nesse negócio. E eu usei quase o que faz com o frigo. Ah, então a Lorata Dina resolve bem, porque eu também tenho a rinite e eu fico péssima. Rapaz, eu tô... Tá ruim de usar esse... E é pra usar a máscara com esse processo alérgico aqui? É horrível. Eu já desisti de dar aula com a máscara. Não dá. Ou sou eu ou é a máscara. Então, aqui em casa a gente tá em obra. Pensa, eu sinto... Parece que a poeira se preguinou no meu nariz. Então, não consigo usar a máscara também. Meu Deus, vai, vai. Não. Eu não tenho dificuldade de usar a máscara, porque... Mas hoje tá difícil. Como usa a máscara, professora? Olha, eu trabalho com peso. Tava com a rinite hoje atacada de manhã cedo. E eu tava usando uma equipada. O que eu fazia? Morria ou tinha mais preocupação de pegar coronavírus? Ou morria porque eu tava usando máscara? O que eu fazia? Morro usando máscara, pelo amor de Deus. Não, menino. Usa máscara. Ó, gente. Eu vou falar que... Essa máscara aqui é muito ruim. A falta de ar do corona. Então, garanto. Então, beleza. A falta de ar do corona é mais forte do que a do uso da máscara. Obrigado, Liza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o Jonas. É, hein, meu? Deus me livre. Credo. Ó, gente. Eu vou falar quem já entregou e quem não, tá? Tá. Ó, gente. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma pessoa nessa sala? Peraí, deixa eu pegar que tem muita folha aqui. Ai, meu Deus, que papel. Tem um aluno nessa sala que se chama... Alexandre, que não é o da Alviação. Não tem? Eu não conheço. Do quinto semestre não deve ser, não. Mas ele tá na lista de chamada. Alguém sabe quem ele é? Eu não conheço. Não. O nosso quinto só tem um, Dani. Então... Oi, professora. É Alexandre Pereira de Carvalho o nome dele. Sim. Eu estou falando com você, Alexandre? Você está interessante. Nossa, parece uma moda de... Ah, Alexandre, você entrou agora. É que, Alexandre, você tá com pouquíssima ou quase nenhuma nota na maioria das aulas que eu dou pra você. Você precisa ficar atento, viu? Tá, ok. E, tipo, até agora você não entrou com o login pra responder as questões. Eu dou 24 horas pra quem não consegue fazer na hora e mandar por e-mail. O pessoal que não tá conseguindo entrar também não tá me mandando. São poucas pessoas que estão mandando. Depois, vocês não venham me mandar falar na última hora, do último minuto, que não conseguiram. Porque oportunidade eu dou pra todo mundo. Vamos lá. Dalvi Alisson já me entregou. Aline Barros entregou. Ana Carol Conká entregou. Ângela Maria entregou. Ângela Moronaga entregou. Beatriz Daiane tá entregando. Carla Patrícia entregou. Carolina da Silva entregou. Carol Gomes entregou. Carol Gomes, eu quero falar com você no final da aula, tá? Vanda entregou. Débora Lopes entregou. Élda Ribeiro tá entregando. Eliane Maria entregou. Érica Cristina, tá faltando uma. Érica Soledade entregou. Fabi Gomes entregou. Felipe entregou. Fernando Paulinho entregou. Gabi entregou. Grace Kelly entregou. Rana entregou. Heloísa entregou. Jaqueline de Matos entregou. Jaqueline Martínez entregou. Jessilene entregou. Jonathan entregou. José Ricardo entregou. Júlia Raquel entregou. Jussara Almeida entregou. Karen Castro entregou. Ketel entregou. Kátia Cristina entregou. Ketel Gomes entregou. Larissa da Silva. Bom, esses todos que eu vou falar o nome agora porque já entregou. Larissa da Silva Vieira, Leidiane Vasconcelos, Letícia Cristina, Lucas Botelho, Lucilene Aparecida, Lucilene da Silva, Lucimara Ferreira, Luzinete Fernandes, Márcia de Souza, Maria das Graças, Maria Dutra, Maria Neonete, Mayara Campos, Michele Lira, Mônica Josias entregue. Márcia, só tá como Márcia. Eu não sei quantas Márcias tem nessa sala. Se tiver só você, tudo bem. Se não tiver outro, se tiver outra, eu vou ter que saber o sobrenome, tá? Só tá como Márcia. Eu não sei quem é. Rebeca entregue. Ruth entregue. Sara entregue. Tainá entregue. William entregue. É Márcia Paixão. Márcia Paixão. Você pode, por gentileza, entrar de novo e colocar o Paixão? Porque se tiver outra Márcia, a gente pode ter problemas, tá bom? Tá bom. Bom, agora eu vou compartilhar. Eu não quero que você tenha gostos. Quem? O meu tá rodando. A minha pistola, a gente tá rodando. Desculpa. Nossa, correu, alguém? Ó, abaixa. Abaixa o seu som. E fala de novo o nome. Quer ligou? Vai ter que passar. Quer ligou? Chegou, quer? Nossa, tá... Meu Deus, hein. Vou ativar o mudo de vocês, porque tá a linha ISO aqui. Protocolo de PCF. Bom, vou compartilhar a tela pra gente responder junto, tá? Facinho esse, né, gente? Tranquilo. Bom, vamos lá. Tão vendo o quiz aqui? Não, difícil. Eu tô vendo. Sim. Então, vamos lá. De acordo com o conhecimento sobre o diabetes mellitus, assinale a alternativa correta. Um, no diabetes tipo 1, não há necessidade em se usar insulina, visto que as células pancreáticas estão capazes de produzir a insulina necessária para manter os índices glicêmicos. Tá certo? Não. Não. Não, eu produzo pouca ou nenhuma insulina. Então, um, eu preciso usar. No diabetes tipo 2, cujo pico de incidência ocorre na infância e adolescência, há uma tendência maior à hiperglicemia do que à hipoglicemia. Tá certo isso aqui? Não. Não, é o diabetes tipo 1 que tem uma tendência a ocorrer na infância e na adolescência. Não o tipo 2. O tipo 2 ocorre ao longo da idade. No tipo 1, a destruição das células metas pancreáticas cursam com uma produção inexistente ou insuficiente para controlar os níveis glicêmicos. Tá certo? Sim. 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 Tá certo? Ah, então eu errei. Tá certo, gente. Eu também errei. No diabetes tipo 1, a destruição da célula beta pancreática cursou com uma produção inexistente ou insuficiente para controlar os níveis glicêmicos. Porque vamos ver o seguinte. No diabetes tipo 2, há necessidade em se usar insulina, visto que as destruições das células metas, o que não ocorre no diabetes tipo 1. Tá certo aqui? Não, é o contrário. Não, não. Exatamente. No diabetes tipo 1, tem apenas resistência à insulina, sendo a secreção da insulina não deficitária. Tá certo? Não. Não, né? Não tem essa questão de resistência à insulina só sendo a secreção deficitária. Eu tenho uma imunodeficiência. Vamos partir para dois agora. O diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue. A hiperglicemia é decorrente dos defeitos de secreção e da ação da insulina. Acerca da assistência de enfermagem no paciente com desfunção em indócrinas, assinale a opção correta. A insulina é uma proteína produzida pelo pâncreas e controla o nível de glicose no sangue ao regular a produção do armazenamento da glicose. Tá certo? Não. 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 Por que que tá errado? Porque é um hormônio. Porque é um hormônio. Gente, cuidado com isso daqui, viu? Porque muita gente cai nisso aqui. Porque a insulina é uma proteína. Se fosse proteína, ela ia ser digerida, tá? Se fosse injetada, tá? Eu caí nessa. O quê? Eu caí nessa. Você caiu nessa? É um hormônio, tá? É, eu também. É um hormônio, também considerado como uma enzima, tá? Eu também coloquei essa. Eita, caímos. Ah, não tem problema. Aqui a gente aprende junto. O diabetes do tipo 1 é originalmente conhecido como diabetes mellitus, não insulino dependente. Tá certo? Não. Não. O diabetes tipo 2 é originalmente conhecido como diabetes mellitus, insulino dependente. Não. Não. Não, né? É um hormônio. A cetoacidose diabética é um distúrbio metabólico dos diabetes do tipo 2, que resulta de uma deficiência de insulina. Não. Não. Não, porque não é exclusiva dela, né? Não é só no tipo 2. O exercício é extremo importante no controle do diabetes por causa dos seus efeitos, sobre a diminuição da glicemia e a redução dos fatores de risco cardiovascular. Tá certo, pô? Sim. Correto. Era essa daqui. É o que a gente chama de MEV, né? Melhoria do estilo de vida. Então, vou colocar lá pra vocês darem uma olhadinha como vocês foram. Até pra vocês se certificaram quem conseguiu fazer e quem não. Porque é através daqui que eu vou tirar a pontuação de vocês. Alexandre, que não é da Oviação, você ainda não fez a atividade. Cuidado pra não ficar sem ponto de novo. Porque eu lanço rápido esses pontos, tá, gente? Eu não fico acumulando serviço. Vocês podem ver que a atividade que vocês já fizeram da outra aula já tá no portal de vocês. Professora? Oi? Pode explicar como que faz pra fazer a atividade? Eu cheguei quase agora. Ah, então você vai fazer o seguinte. Eu vou converter a aula e aí vou transformar ela num link do YouTube. Você assiste, vou postar ela no portal e depois você responde ela através do Socrates. Aí você vai entrar lá em socrative.com e vai colocar o nome da sala que tá gravada nessa aula e vai responder, tá bom? Porque senão você vai responder só pra pontuação, aí não adianta nada. O importante é você aprender, tá bom? Ok. Bom, gente, alguma dúvida com relação à aula de hoje? Não, professora, tranquilo. Não, professora. Não. Não. Espero vocês na próxima aula, no próximo Bate Canal. Essa semana não tem feriado, portanto, temos uma semana corrida. Maricela, tocando. A nossa, que é o sexto. Prô, boa noite. Melhoras, viu? Obrigada, querida. Fiquei com Deus. Prô, boa noite. Boa noite, Prô. Boa noite, Prô. Melhoras. Obrigada. Prô. Oi? Prô, eu não consegui ver meu nome. Boa noite, Prô. Boa noite, quer com Deus. Quem que não conseguiu ver o nome? Eu, Leidiane. Lá na tabelinha, quando você colocou, é... Acho que ficou pra baixo, eu não consegui ver. Tá aqui, Leide. Você colocou a letra D e a letra A. Eu acertei uma. Nenhuma. Ai, meu Deus do céu. Nossa, é difícil, hein? A letra C e D, né? É. Tá. Tá bom? Tá, obrigada, Prô. Boa noite. Tchau, Prô. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Melhoras, hein? Tamo no abecon, que é bom também, noite. Obrigada. Pode deixar. Prô. Tchau. Oi. Qual que é a senha pra entrar no Socrative? A senha pra entrar no Socrative? É Podadeira, meu sobrenome, sem I, Podadeira2004. Ok. Tá bom? Carol Gomes, você tá me ouvindo? Oi, tô. Oi. Carol, você é de qual turma? Eu tô no décimo. É que eu só tô fazendo essa matéria. Mas você faz outras disciplinas? Faço. Você faz outras disciplinas? Faço. Porque você tá em um monte de listas minhas. Então, faço essa. E faço o Seminário Integrador do Adulto. Urgência e Emergência. E Tópicos da Informagem. Acho que são quatro. Mas você tá acompanhando essas disciplinas? Sim. Eu só tava com problema nessa disciplina. Que a Elisângela me passou o seu WhatsApp. Porque o link não entrava. Então, eu não tava conseguindo entrar nessa aula. Que nem... Ah, hoje, urgência e emergência de manhã. Eu participei normal. Ah, você participou hoje, então? Isso. Ah, tá. Então, você faz em horários diferentes, é isso? É. Duas matérias eu faço com você à noite. Que é de segunda à noite. E de sexta à noite. E as outras duas, eu faço na segunda de manhã. E na sexta de manhã. Ah, tá bom, então. Porque eu tava achando estranho. Porque eu tava te vendo um monte de lista. E eu não vejo você em sala de aula. E aí, quando eu vejo a ausência de aluno, eu costumo perguntar. É que agora que eu tô conseguindo entrar... Tô conseguindo me... Mas você tá entrando no Ava? Porque o link das aulas estão todas postadas no Ava. Assim como as atividades. Sim, eu vi lá no Ava. Eu tô até conseguindo acompanhar agora as aulas ao vivo. Só que dessa matéria, não tava entrando no link. Que foi até que eu pedi pra você. E você me mandou. E hoje eu já consegui entrar. Ah, então tá bom. Tá bom? Tá bom, então. Por agora é só isso. Obrigada. Boa noite. De nada. Boa noite. Boa noite. Gente, mais alguma dúvida? Posso encerrar a sala? Bru? Sim? É o Alexandre aqui. É só pra você saber. Eu vim da manhã. Eu era do... Eu era da manhã. Aí, esse semestre, eu mudei pra noite. Aí, eu tô meio perdida ainda. Mas, tô tentando me encontrar. E é que eu passo plantão tarde. Aí, eu tento chegar pra ver a aula. Eu acabo pegando pouca coisa. Mas, o que eu vou pegando no Ava, eu tô estudando. Tô revisando. Então, mas é que eu vi que você não assistiu nada da aula, Alexandre. Você entrou bem no finalzinho, né? Quando eu comecei o sucrativ, você nem tá. Você nem chegou. Então, quer dizer que você não assistiu nada da aula. De hoje, nada. Então, mas aí, como que você já respondeu o sucrativ sem ter assistido nada? Eu fico preocupada, sabe? Porque é a formação de um enfermeiro que eu tô fazendo. E aí, você não assistiu nada da aula e já foi responder. Não é só a questão da pontuação. É a questão da sua formação também, sabe? Eu fiquei preocupada de você não comparecer, porque você não tá em quase nenhuma aula. Nem presencialmente, nem pra lançamento de pontos. Então, eu fico preocupada como um todo. Porque você não tá na aula e porque você também não tá pro lançamento de pontos. Então, eu dei a orientação pra você fazer a... Verificar primeiro, assistir a aula gravada. Eu vou ainda fazer o lançamento dela no YouTube e depois, pra você fazer a atividade, você já lançou. Então, eu fico preocupada com a sua formação, de verdade. Eu gostaria que você se preocupasse também. Ok, Prô. Vou dar uma forcinha pra estar mais presente. Tá bom, tá. Boa noite. Boa noite. Eliane, Fabi, alguma dúvida? Eliane, alguma dúvida? Cláudia? 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 Cláudia, você está me ouvindo? Cláudia? 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 Professora? Oi? Oi? Professora, eu estou tentando... ...porque não estou conseguindo arrumar nem o notebook e nem o celular. Está horrível. Você não conseguiu entrar na aula hoje? A minha aula é seminário da integrador... Ai, meu Deus. O seminário integrador do adulto é hoje? Não, hoje é enfermagem na saúde do adulto. Seminário integrador na saúde do adulto é de sexta-feira. Ah, então eu estou entrando nas outras. No meu portal aparece que eu não estou entrando. Hoje eu nem consegui entrar. Eu tenho uma dúvida sobre trabalho. Eu mandei um e-mail para a professora dar uma olhada para mim e tentar me escrever, porque o meu áudio está muito ruim. Eu estou falando aqui com a boca no microfone. E eu não deixei ainda para arrumar por causa das aulas. Então, mas hoje é enfermagem na saúde do adulto. É diferente de seminário integrador da saúde do adulto. Não tem trabalho para fazer seminário integrador da saúde do adulto. Já passou o trabalho, já. Já mandei a pontuação. Eu converso, então, sexta-feira. Eu não quero atrapalhar a sua aula, tá bom? Desculpa. Tudo bem. Obrigada, beijo. De nada, tchau. 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 Tchau.